Música Salve galera aí do Thiago do Grau, como é que vocês estão firmeza? Pessoal dos carros, pessoal das notas Esse vídeo não é diretamente pra vocês, mas é algo que faz parte de mim, beleza? Eu já faço parte do rap ou até batalhinha, aquelas batalhinhas, sabe? E eu gosto muito Então antes do canal, eu já frequento aí uma família que se chama Rap é Compromisso Geralmente pra quem não gosta de rap, isso aqui é pior ainda que rap Porque você fica rimando e tentando fazer um som Ó, tô aqui na hora do almoço, tem um irmão aqui cantando Eu vou já filmar ele, então fica aí Quem gosta de rap, é isso aí, tamo junto Depois tem mais vídeo aí de carro, de moto, então Aqui cê fala que tá gostando, ó Mandei uma setinha pro cara Salve Valmoraes, salve Tom Ah, que que é isso aí, maito Deixa eu chegar chegando aí, mano Que cê tá ligado Geralmente, às vezes eu não tô aí Porque eu ando meio que trabalhando Mas aí, sou da moderação aqui, cê tá ligado? E tô de cá, mano Louco e esquizofrênico Tô até gravando aqui seu som É, se você permitir, cê tá ligado? Só uma camerazinha na frente do celular Tá pesado, que friloco Rap é Compromisso aí Satisfação, cê não tá sozinho, mano Essa setinha verde aí que cê ganhou, mano É a minha, mano Então só deixa eu fazer uma sessão aqui Que nós gosta de fazer, mano E se cê quiser depois ver suas rimas lá no YouTube, mano Cê clica na capa da sala E entra nesse website aí Que o dono da sala, o Valmoraes, mano Que deu essa moral aí Ó, tô falando, meu, um minuto, cê tá ligado? Não vou passar do tempo Mas só queria fazer aquela graça, aquela zoeira aí 11h59 na nossa rap é Compromisso aí Você acabou de escutar o MC pesado, Maíton Aí, é assim que pronuncia seu vulgo? Põe pegada aí, tá gravando, mano Tamo junto, ó Caralho, mano, tamo junto, irmão Tamo junto, pô É isso aí, pô Tá ligado, mãe? É nóis que tá, o velho É, mano Ó, é isso aí Esse som aí que ele falou Conexão dos milenários, Thiago Tá falhando aqui, mas é nóis Segura aí, vai rolar Muito obrigado, você tá aí Conexão dos milenários, Thiago E aí, perde aí Oalho, São Motovlog Os caras que vê meus vídeos aí, ó Baixa o aplicativo Não precisa gostar de rap Nem ficar cantando, não, sabe? Dá pra usar que nem o WhatsApp Igual um walk-talk, beleza? Salve aí, Calidó É nóis que tá Tamo junto, é nóis que tá Ó, desconectado, Thiago Aí, a internet tá ruim Aí, ó, Val Quando eu falo pra vocês Que fica ruim, é isso aí, né? Tá bom, pô E olha que foi o Deus que criou todos esses papel Papel está escrito, manuscrito Vários manos estão inscritos Estão fugindo porque não quer ler a escritura Ó, vocês não entendem nada, né? Quando começa a rolar a estreia digital de Rap é Compromisso De celular e já filma a tela Mas aí, vocês aí, ó Que é dos meus comentários Que geralmente ficam conversando comigo Entra lá na Rap é Compromisso E fala que vem pelo canal do Thiago do Grau Beleza? Se você não gosta de rap Entra lá só pra você conversar Igual o WhatsApp Só pra dar uma força lá Porque o pessoal lá da Rap é Compromisso Tá me ajudando lá Porque esse canal Esse canal aí Esse aplicativo Já tem mais de 50 mil assinantes E lá se dá pra você Arrumar uma namorada Quem sabe Arrumar uma amizade Aí Tamo junto É nóis que tá Salve Valmorais Vou ficando por aqui E até a próxima, hein? É nóis, meu querido